Olá e bem-vindos no surmachene. Hoje eu vou fazer um pequeno panier, multiusais. Isso é de 45 cm por 35 cm. Eu vou começar por pliar o similiqueiro ao milhão. Depois eu vou fazer dois repéries de chacoté a 6 cm. 6 cm. 7 cm. E eu traço o nulinho. E o nulinho como se fosse. E depois eu decoupo. Eu vou utilizar o siso de beque. Eu vou fazer a mesma coisa sur o outro coté do tissu. E o nulinho como se fosse. E agora eu vou fazer uma coutura de chacoté. Já decoupo. E agora eu vou fazer o siso de beque. E agora eu vou fazer o siso de beque. E agora eu vou fazer o siso de beque. E agora eu vou fazer o siso de beque. E agora eu vou fazer o siso de beque. um decouple eu passei um couture um decouple 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 um decouple